Nesta aula veremos motivos para utilizar o software R para análise estatística, para data análises, para big data análises, para data analytics. É um software muito robusto e gratuito, essa já é uma das grandes vantagens, ou seja, é uma linguagem de programação. O R não somente é um software, mas também uma linguagem de programação, portanto ele permite analisar dados estatísticos, gerar gráficos, gerar gráficos customizados. Nós podemos utilizar a variação por meio de códigos de linguagens, a variação de resultados gráficos muito interessantes. Então, a linguagem R é amplamente utilizada entre estatísticos, entre data mining, professionals, neos, profissionais, mineradores de dados que procuram, com base em um grande conjunto de dados, analisar e extrair informações. É um software muito usado para desenvolvimento de informações e análise de dados. A primeira grande vantagem é que ele é gratuito, ele foi desenvolvido em código aberto e pode ser acessado em várias plataformas, ele é multiplataforma, funciona bem em vários computadores. É padrão ouro em pesquisas reprodutíveis, isso significa que pesquisadores divulgam os resultados e também divulgam os seus códigos, como obtermos dados, como chegaram aos resultados. Então, outras pessoas podem reproduzir, que é a chamada replicação, eles podem reaplicar esse estudo com outras amostras e utilizar aqueles mesmos códigos, aquele mesmo passo a passo, para verificar se os resultados serão iguais ou diferentes ao aplicar em outras amostras. Possui alta velocidade na implementação, nos métodos de análise e possui uma grande documentação na internet com exemplos práticos e claros. Na internet, há um grande conjunto de comunidades, de fóruns, de debate, no intuito de melhorar cada vez mais o software. Vários cientistas desenvolvem fórmulas e já incluem no pacote R um novo formato. Assim que pessoas desenvolvem uma nova forma de gerar um gráfico, já entra direto dentro do pacote R. Então, é um software muito robusto e que a todo momento tem sido desenvolvido. Por ser de código aberto, isso facilita bastante porque as próprias pessoas podem fazer contribuições para a comunidade. E não precisam esperar que os programadores que trabalham dentro de uma determinada empresa de software façam aquele trabalho. Quando o software é fechado, isso já não ocorre, porque neste caso somente a equipe da empresa pode fazer a implementação. As pessoas da comunidade externa podem enviar sugestões, mas as alterações são feitas lá dentro. Já o software R, por ser amplo e aberto de código livre, várias pessoas do mundo todo diariamente debatem possibilidades de melhorias e sugerem melhorias. Já implementam diversos pontos, vantagens que fazem com que o software ande a passos largos. O software R possui relatórios abertos, há a possibilidade de baixar diversos pacotes, complementos, e-dons, para dentro do software. Empresas privadas e públicas estão se atentando ao software R. Por quê? Porque os softwares estatísticos conhecidos, renomados, são muito caros e há uma busca na diminuição de despesas, maior flexibilidade de análises. Então, é um software que permite cumprir todas essas exigências. E o novo lema utilizado pela comunidade é não pergunte se o R é capaz de fazer algo, pergunte como ele faz. Como é uma linguagem de programação, a ideia é que sempre tenham se desenvolvido novos itens, novos pacotes, novas formas de gerar informação a partir de dados. E a própria comunidade contribui, então é uma comunidade internacional que contribui para a geração de novas ideias e melhorias no software. Aqui eu trago um gráfico com a ideia seguinte, no eixo X nós temos o ano e no eixo Y nós temos as buscas pelo software no Google. E vejam como ao longo dos anos houve uma disputa muito grande entre todos esses softwares. Minitab, SPSS, SAS, Stata, Sistat e R. E alguns softwares cresceram rapidamente, SPSS, Stata, mas o R tem se desenvolvido rapidamente e tem feito uma curva muito grande por ser de código aberto. Então, é um software que tem essa vantagem e tem se desenvolvido rapidamente. Por meio desse gráfico, nós podemos também observar o seguinte, todos esses softwares são muito bons. Então, a ideia de competição entre softwares também é relativa, porque todos os softwares vão chegar ao mesmo resultado. Se você for calcular uma nova, uma regressão, um teste T de Student, todos vão chegar ao mesmo resultado. A questão gráfica, a questão de rapidez no resultado, a forma de utilização pelo clicar do mouse ou por linguagem de programação. E isso é a questão que tem trazido para a disputa entre os softwares. Mas veja bem, se você está utilizando um outro software, tudo bem, não há problema em qual software você utiliza. Nem é comum colocar nos artigos científicos qual software foi utilizado. Por quê? Porque a ideia está focada mais no resultado, na boa amostra que você utilizou, na boa análise de dados que você fez, nas informações que você extraiu dos dados, e não qual software você utilizou. É importante ficar claro que todos os softwares vão chegar ao mesmo cálculo de resultado, se você fez o mesmo passo a passo em todos, com o mesmo banco de dados. Certo? Aqui nós temos um outro gráfico da evolução dos debates em fóruns da internet, sobre softwares estatísticos. Vejam que aqui o software R tem uma grande vantagem em relação a um software pago, o SAS, pois o software R, por ser gratuito, engloba uma comunidade de desenvolvedores, de fãs, pelo mundo inteiro. E esses fãs, essas pessoas que ajudam a desenvolver o software, estão constantemente aprimorando, trazendo melhorias que podem ser implementadas e podem ser instaladas como um pacote dentro do software R. Então, nesta aula nós apresentamos alguns motivos para o uso do software R, lembrando que, independente do software que você utilizar, você vai chegar no mesmo resultado. Então, a questão é que você escolha o software que mais gosta e, com base nesse software que você mais gostar, você faz as análises estatísticas e foca principalmente em extrair informações no conjunto de dados que você tem. Faça do seu bloco de argila uma grande obra de arte. Faça do seu bloco de argila uma grande obra de arte.